Eu posso escolher o meu jeito de viver Mas com os pés no chão porque eu não tenho privilégios Eu já sei o que eu quero e nada pode me deter O escudo que protege é a fé que eu carrega Eu sei que é difícil de acreditar com favela do tipo eu Consegue vencer nessa vida Por causa da imaturidade já me vi fazer besteira E quase que eu entrei em beco sem saída Só acredito no que vejo e no que sinto solto neste lado E aí? Saúde, mano! Graças a Deus! Fala aí, mano! Da hora, mano! Fala, meu nome! Beleza, mano? Fala, tudo bem? Caralho, aqui em São Paulo tá frio, hein, mano? Tá, mano, do nada, pô! A hora e se o amanhã é que vem, clima tropical Mas fazer em vir é motivo de agradecer Pra mim é só mais um dia, nada fora do normal Com uma pitada de esperança de amanhã viver e vencer Eu só olhei ao meu redor, agradeci tudo que tem Fé que o amanhã tem com uma pitada de feira Que só um dia ao meu redor e não é fácil pra ninguém, tá quase ninguém E eu não conto nessa conta, eu só olhei ao meu redor, agradeci tudo que tem Fé que o amanhã tem A hora e se passa na bonita? Acho que foi, hein? Acho que foi, hein? Fé que eu sou de antes Fé que o amanhã tem que ir para ninguém E aí E aí E aí E aí O calma vai pra tua idade já me vi fazer besteira E quase eu entrei um tempo sem saída Só acredito no que vejo e no que sinto Sou por esse babiô, onde foi o meu caminho Mas confiante que esse mundo é um perigo e na derrota divina Só meu Deus vai ficar comigo ontem é pra ser lembrado Hoje é pra ser vivido, agradecido O amanhã é irreversível Então me rode quando eu te mentir E agradeço o Deus todo por ainda não ter sido Eu só olhei o meu redor e agradeci tudo o que vem Eu só olhei o meu redor Posso escolher o meu jeito de viver Que eu posso escolher Posso escolher o meu jeito de viver Mas com os pés no chão porque eu não tenho privilégios Eu já sei o que eu quero e nada pode me deter O escudo que protege é a fé que eu carrego Eu sei que é difícil de acreditar Com favelado tipo eu consegue vencer nessa vida Por causa da imaturidade já me vi fazer besteira E quase que eu entrei em beco sem saída Só acredito no que vejo e no que sinto Solto nesse labirinto onde escolho o meu caminho Mais consciente que esse mundo é um perigo E nas heredas e espinhos Só meu Deus vai estar comigo ontem é pra ser lembrado Hoje é pra ser vivido, agradecido E o amanhã é imprevisível Então vivo hoje como o último dia E agradeço o tempo todo por ainda não Vamos pegar, mano Acho que eu fiz errado aqui Posso escolher o meu jeito de viver É o timbre Posso escolher Posso escolher E viver Mas com os pés no chão porque eu não tenho privilégios Eu já sei o que eu quero e nada pode me deter O escudo que protege é a fé que eu carrego Eu sei que é difícil de acreditar Com um favelado tipo eu consegue vencer nessa vida Por causa da imaturidade já me vi fazer besteira Eu só olhei ao meu redor e agradeci Eu só olhei ao meu redor e agradeci tudo que tem Fé que o amanhã vem com a pitada de esperança Pra pegar o timbre Eu só olhei ao meu redor Você vai gravar daqui pra frente ou vai do começo de novo? Pode deixar daí pra frente E o amanhã é imprevisível Por ainda não ter sido Eu só olhei ao meu redor e agradeci tudo que tem Fé que o amanhã vem com a pitada de esperança O sol não gira ao meu redor e não é fácil pra ninguém Pra quase ninguém E eu não conto nessa conta Encaro o mundo com minha cabeça seguida Aprendi que aprender que é a arte dessa vida Me deram conselhos mas eu aprendi na marra Nessas lutas de poda muita batalha perdida Eu me levanto e sigo a vida Não fiz ela inimiga totalmente O contrário eu fiz dela importante Eu entendi que pra chegar no topo um dia Eu tenho que sobreviver tentando escalar o monte Sábio é o que enxerga Que a verdadeira dádiva divina Eu agora Somos passageiros com uma passagem comprada Mas não tem data marcada Hum, falhou na dicção aqui Somos passageiros com uma passagem comprada Mas não tem data marcada E nem tem hora E se o amanhã vier que vem Clima tropical Mas só dele vir é motivo de agradecer Pra muito, só mais um dia Nada fora do normal Com uma pitada de esperança De amanhã viver e vencer Tenho que sobreviver Tentando escalar o monte Sábio é o que enxerga Que a verdadeira dádiva divina Eu agora Somos passageiros com uma passagem comprada Mas não tem data marcada E nem tem hora E se o amanhã vier que vem Clima tropical Mas só dele vir é motivo de agradecer Pra muito, só mais um dia Nada fora do normal Com uma pitada de esperança De amanhã viver e vencer Que eu só rolei ao meu redor E agradeci tudo o que tem Fé que o amanhã vem Com uma pitada de esperança Só não diram ao meu redor E não é fácil pra ninguém Pra quase ninguém E eu não conto nessa conta Eu só rolei ao meu redor E agradeci tudo o que tem Fé que o amanhã vem Com uma pitada de esperança Só não diram ao meu redor E não é fácil pra ninguém Pra quase ninguém E eu não conto nessa conta 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 Vários não contam nessa conta Maninho, deu quantos minutos aí essa música? É, então, deixa eu perguntar Tenho mais, tenho 2,25 Essa bassa, você quer botar mais? Deu 2? 2,25 É, mas aí estende um pouquinho o beat aqui Vai dar tipo 2,35 2,40 Eu acho que é isso mesmo também Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E o bagulho é bom, tá ligado? Não é um estranho ruim, tá ligado? Você já mexe Tipo assim, você escuta o som Você já fica... Tá ligado? Nós só faz um convite Se elas aceitam É cheque Se tão na má intenção Não tá na peste Mas cresce no carona Da Mercedes Se empolga no bolo Pede pra tocar Meu som Biciante igual chiclete Convite especial Revoada no privê Pode ser eu e você Mas se tiver amigas Traz boatos por aí É que o grego não vale nada Sempre o mesmo falatório Novidade não é mais Já avisei pro sócio Já avisei pro sócio Já avisei pro sócio Sempre o mesmo falatório Já avisei pro sócio Porque hoje o negócio é chamar A atenção dessas maria Gasolina Investimento que eu gosto Lucro que eu adoro Patrocino Que elas querem Ascentadelas patrocina Deixa eu ver como é que ficou Acho que eu faço melhor Dá pra fazer melhor Aqui no meio cê cair Aqui no meio Cê cair essa parte Investimento que eu gosto É isso mesmo Sempre o mesmo falatório Novidade não é mais Já avisei pro sócio Hoje o negócio é chamar A atenção dessas maria Gasolina Investimento que eu gosto Lucro que eu adoro Patrocino Que elas querem Ascentadelas patrocina Sabe que na revuada Com os mandra que é sem caô Joga os paquês Que ela joga com o popô Joga uma lotão de mil Te chama até de meu amor Se chama no probleminha A resposta é demorou Que eu tô na vida Bandoleira E sem plano de sair Tentei amar só uma Mesmo assim Não consegui Demorei pra perceber Que compromisso Não é pra mim Me casei com a solteira E se tô muito bem assim Coligo o bonde da danada O bonde da solteira Se avisa que os mandraki Tão fazendo a vacaceira Todas são presença VIP Naipe de elite As que respiram fumaça E mata sede com o uísque Que eu só fiz um convite Que eu só fiz um convite As que respiram fumaça E mata sede com o uísque Que eu só fiz um convite Que elas aceitam É cheque Se tão na má intenção Nós tá na peste Mas esquece No carona da Mercedes Se empolga no banco Pede pra tocar meu som Viste antigo ao chiclete É que do jeito que elas gostam É que do jeito que elas gostam Nós só faz a proposta Vamos pra minha casa Ver o dia amanhecer Que eu tô com a beca Cheia de droga Nós vai pra fumigosa Fudendo na onda do pé E vendo o sol nascer Essa roda, velho É uma continuaçãozinha É, vamos na continuação Que ficou chato Bebe Nós dropa, fuma e goza Fuda do pé E vendo o sol nascer Enquanto senta gostosinho Meto fogo no doguinho Só tá pão fortinho Na roda, tá do jeito Que ela adora Chupa orando pra mim Sabe cada macetinho Que o estoque de melzinho Que eu tinha Enquanto senta gostosinho Enquanto senta gostosinho Meto fogo no doguinho Você mudou Ou era a continuação Eu mudei Espera aí Deixa eu ver se dá certo Isso aqui, velho Ah, é Enquanto senta gostosinho Ela fazia acelerado, né Mano, eu gostei Gostou, velho Então demora Deixa eu ver se encaixa, mano Droga Espera aí Você só pega Vou deixar essa rola Só pra pegar Enquanto senta gostosinho Meto fogo no doguinho Solta pão fortinho Na roda, tá do jeito Enquanto senta gostosinho Meto fogo no doguinho Solta pão fortinho Na roda, tá do jeito Que ela adora Chupa olhando pra mim Enquanto senta gostosinho Mano, faz do jeito Você tava fazendo antes É, só porque o tempo Não dá dando certo Dá rima Cheio de droga Na roda do pé Vivendo o som nascer Enquanto senta gostosinho Meto fogo no doguinho Solta pão fortinho Na roda, tá do jeito Que ela adora Chupa olhando pra mim Sabe cada macetinho Que o estoque de melzinho Que eu Sabe cada macetinho Que o estoque de melzinho Que eu tinha forro em bole Que nós só faz um Que viagem, cara Que viagem, mano Que isso bom, isso, cara Ficou foda, rapaz Ficou mais Vai ouvir O atos por aí É que o grego não vale nada Sempre o memo fala Doro novidade Não é mais Já a vida é pro sá Seu outro de um negócio É chamar a atenção Dessas marias Gasolina Investimento Que eu gosto O grupo que eu adoro Patrocino Que elas querem Ascenta delas Patrocina Que viagem, mano O foda de fazer O trap no meio, por exemplo Eu acho que quebra Muito a vibe, tá ligado Você tava tipo assim Ouvindo o bagulho O pai, do nada vira trap E aí quebra Tá ligado Eu já fiz isso Eu já fiz isso Transformando em drill, tá ligado Esse gênero Aí do meio Do nada vira um drill Só que aí muda muito Tá ligado Dá aquela quebrada No som mesmo Porque você tá tipo ali Tá ligado Involuntariamente Tá ligado A galera do som Dos carros de som Não vira Não, eu acho que Faz total Tem total a ver Tá ligado Esse bagulho dá bom Todo mundo que escuta Um som assim Fica em choque Tipo assim Deixa eu mostrar Uma que eu fiz antes Tem o da lua com duas Só que eu vou lançar No meu álbum Tá ligado Tô introduzindo Vai botar essa pista Pra ferver Se envolver comigo Se jogou no texto Feche com os amigos Hoje eu vou pagar pra ver Quer correr perigo Quero ver escorrer suor Na intenção Eu vim pra te envelhecer Na intenção Pra te merecer Na intenção Eu vim Olha, tem mais música guardada aí? Rapaz Mano, na moral Foi a sessão mais rápida do mundo No vlog vai ter cinco minutos Aí tu fez duas esses dias ali O que? Quatro horas Quatro horas E achamos rápido, né não? Caralho Vamos ver O que que nós faz? Mostra aí Suas obras, meu amigo Seja livre Pô, depois dessa aqui, parça Dá pra mostrar qualquer coisa pra ele Já vê? Sei Que curioso com o início Que curioso com o início Cabeça, sou a peça que faltava E a minha vida sem sapo Cê veio temperar É muito mais que sapo É cheiro ímparo Caralho Se esboa Por chamar de rua Me peculando o amor Não sei se eu escuto O caminho é ser sem viver É a arte de te amar Homem, é esse sorriso que só você tem Energia boa que me faz tão bem Só que roubei uma roda pra roubar ele de ti Gosto do sincero Difícil de conseguir Nem é tão difícil assim Precisa-se os detalhes Eu te amo Verdadeira Flores com sinceridade A coragem A verdade Na vontade De te ter Só pra mim Só pra mim O pão De te ser No inimigo O tempo De te tentar Que do teu ódio Chega a maltratar Saudade Aquana Minha vida Sou super grande Que passava Que também Sente igual Saudade Compartilhada Vem Seu Tidado até na troca De olhado Seu Quebra Cabeça Soa Menos E contava E a minha vida Que salve Feliz Temperal E muito mais Que sabor Cheiro Pico Alô Juntos Muito bom Viagem Que viagem Jão Caralho Que não Marcha na boneca É Nesse sorriso Que só você tem Tô man Bota no modo avião Só Bota Se quiser usar o wi-fi Deixa o wi-fi online Aí Cara É o horário Que eu peguei O celular Nossa Tá fumando Até esqueci Falando de amor Muito bom Que eu Amo esse sorriso Que só você tem Que eu Amo esse sorriso Que só você tem Energia boa Vamos de novo Amo esse sorriso Vou um pouquinho mais de perto Amo esse sorriso Que só você Mano Licença Pode subir aqui Lógico Só pra eu ficar com o diafragma Ou se não dá Não fica Ih, meu paprão Amo esse sorriso Que só você tem Amo esse sorriso Que só você tem Energia boa Que me faz tão bem Roubei uma rosa Pra roubar ele de ti Gosto do sincero Difícil de conseguir Nem é tão difícil assim Precisa dos detalhes Eu te amo Verdadeira flores Põe sinceridade A coragem A coragem A verdade Na vontade De te ter Só pra mim Longe de você Meu inimigo é o tempo De novo Falei no tempo Longe de você Meu inimigo é o tempo Só pra mim Longe de você Meu inimigo é o tempo O tic tac do relógio Chega a maltratar Saudade abre um vácuo Dentro do meu peito Acredite Só seu beijo Faz isso passar Você também sente igual Saudade compartilhada Reciprocidade Até na troca de olhado Seu quebra-cabeça Sou a peça que faltava E a minha vida sem sal Você veio temperar Vê como é que ficou Mano Só vê Eu faço melhor Você veio temperar É muito mais que sabor Dá pra entrar melhor É muito mais que sabor Você veio temperar É muito mais que sabor É cheiro rico Calor e fresco Posso te amar de meu ar Gritei pro mundo o amor Não sei se ele escutou Que a minha essência em viver É a arte de te amar Deu quanto tempo aí, viado? 1h20 1h20? É Não antes de você Meu inimigo ao tempo Tic-tac do elogio Chega a maltratar Saudade abre um vácuo Dentro do meu peito Acredite Só seu beijo Faz isso passar Você também sente igual Saudade compartilhada Troca de olhar do seu Quebra-cabeça Sua peça que faltava E a minha vida sem sal Você veio temperar É muito mais sabor Gritei pro mundo o amor Que eu amo Que eu amo esse sorriso Que eu amo esse sorriso Que só você tem Energia boa que me faz Olha aí, agora sim, né? Com metântica Bem melhor, viado É a arte de te amar Que eu amo esse sorriso Que só você tem Energia boa que me faz tão bem Roubei uma rosa pra roubar ele de ti Gosto do sincero Difícil de conseguir Nem é tão difícil assim Precisa dos detalhes Eu te amo Verdadeira flor Expõe sinceridade Até a sinceridade aí Dá pra continuar Eu te amo Verdadeira flor Expõe sinceridade A coragem A verdade Na vontade De te ter Só pra mim Só pra mim Onde de você Meu inimigo é o tempo Tic-tac do relógio Chega a maltratar Tic-tac do relógio Chega a maltratar Saudade Eu acho que isso aqui Podia ser o que você fez agora A entrada Saudade Riga o tempo Tic-tac do relógio Chega a maltratar Saudade Abre um vácuo Dentro do meu peito Saudade Aham, mas quebrado Dá uma quebrada na hora Saudade Abre um Tic-tac do relógio Saudade Abre um vácuo Dentro do meu peito Acredite Só seu beijo Faz isso pra só Você também sentiu igual Saudade compartilhada Reciprocidade até na troca de olhado Meu quebrado Contrário, errei Reciprocidade até na troca de olhado Seu quebra-cabeça Sou a peça que faltava E a minha vida sem sal Cê veio temperar E é muito mais sabor É cheiro e cor O calor frescou Passou chamar de meu A gritei pro mundo o amor Não sei se ele escutou O caminho é ser sim viver É a arte de te amar É que A minha essência é viver É a arte de te amar, amor Cê é louco, viado Muito bom esse bagulho, jão Deixa eu ver se eu não errei nenhum tempo E na dicção Deixa eu ver se eu não errei Amo esse sorriso que só você tem Energia boa que me faz tão bem Roubei uma roda pra roubar ele de ti Gosto do sincero Difícil de conseguir Nem é tão difícil assim Precisa dos detalhes Eu te amo Verdadeiro Amor expõe sinceridade A coragem A verdade Na vontade de te ter Só pra mim Só pra mim Longe de você Meu inimigo é o tempo O tic tac do relógio Chega a maltratar Saudade abre um barco Dentro do meu peito Acredito só Sobendo faz isso passar Você também sente igual Saudade compartilhada Explicidade até na troca De olhar do seu Quebra a cabeça Sua peça Me faltava E a minha vida sem sal Cê veio temperar É muito mais sabor É cheiro e cor Calor e fresco Passou chamar de meu A gritei pro mundo o amor Não sei se ele escutou Que a minha essência em viver É a arte de te amar Eu amo esse sorriso Que só você tem Energia boa Que me faz tão bem Roubei uma rosa Pra roubar ele de ti Gosto do sincero Difícil de conseguir Da hora, Jão Muito bom esse Caralho, mano Mas ninguém reencarnou Agora, Jão Porra, aí foi foda Caralho, mano 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 Caralho, mano